Vamos falar agora de... Peraí que eu casquei! E aí passageiros, há quanto tempo, hein? A gente tava com saudade de vocês. É verdade, faz muito tempo que a gente não fazia vídeo, mas agora voltamos. Depois dos nossos milhares de fãs pediram para nós voltarmos. Mentira, não tinha milhares de fãs nenhum. A gente reviu todos os vídeos, achou mó legal e falou Mel, vamos voltar pra esse bafo aí que é mó legal. Então hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo sempre pergunta pra gente. Que é como que a gente faz pra viajar se a gente não é rico, né? Na situação atual do nosso país, do Brasil, ninguém tá muito rico, né? Ninguém não. Tem pessoas que dão, mas aí é uma outra questão. Então a gente hoje vai falar pra vocês seis dicas valiosas para quem quer viajar para a Europa que é liso de grana. Essas dicas todas a gente já fez, sabe? A gente não vai falar nada do que a gente não fez. Tudo que a gente vai falar agora, nós já testamos e já colocamos em prática. Primeira dica é o que mais se fala, que são as passagens aéreas, né? De como você conseguir passagem aérea barata. Aí tem na internet um monte de coisa falando, um monte de vídeo falando Ai, aquelas coisas que vem no Facebook, sabe? Publicação sugerida. Sim. Vem aquele negócio assim, viagem barato, essa pessoa pagou quase de graça. Cara, sério, isso é mó mentira da porra. O que você precisa fazer pra você conseguir passagem mais barata? É uma série de fatores. Porque existe promoção, existe temporada, que você sempre tem que viajar fora das temporadas e tal. E além disso tem aonde você procura. A gente usa um site que chama Momondo. Ele é... A gente vai deixar todos os sites aqui na descrição do vídeo, não precisa usar caderninho, tá? Momondo, ele junta todos aqueles sites que fazem busca de passagem, tipo caiaque, e-dreams e tal. E buscam mais barato. E ele inclui também aquelas companhias aéreas esquisitas, tipo do Marrocos. E que tem uma penca de escala, mas que sempre sai muito mais barato. Porque afinal, amiguinhos, é melhor você ficar mais tempo no aeroporto fazendo uma escala do que não viajar. Não é mesmo? E aí o que você faz? Se você vai lá no Momondo, achou a passagem, vai até a companhia aérea e compre direto da companhia aérea. Porque a gente teve um problema no e-dreams. E que a gente foi no Reclame Aqui e a gente viu que esse problema do e-dreams é recorrente. Compramos a passagem, ficamos alegres, felizes, preço ótimo. Tirando que a gente ia ter que dormir no aeroporto de Istambul, mas a gente tá acostumado. E fomos lá, compramos. Beleza, fomos, saímos, passamos o dia lindo em Lisboa, tal, não sei o que. Tudo beleza, maravilha. Chegamos de noite, ah, vamos lá ver se já dá pra fazer o check-in, né? Beleza. Recebemos um e-mail com as seguintes palavras. Suas passagens foram canceladas. E aí começa a correria e não acha passagem. No site só pra longe a gente precisava da passagem na hora, porque cancelaram um dia antes. Então aí começa a correria toda, a loucura, não sei o que. Ai, caça daqui, caça de lá. Não vi esse site, mas esse site não é confiável. Ai, não sei o que. E agora fudeu, fudeu, achamos a passagem na Turkish, compramos. Mas cara, por quê? Porque a gente precisava da passagem de um dia para o outro. Esta é outra dica. Programe muito bem a sua viagem. Compre passagens com antecedência, pesquise, utilize a aba anônima pra não gerar cookie, pra não ficar aparecendo as passagens sempre iguais pra você no site. Porque acontece isso nos agregadores de passagem. Normalmente as passagens, as viagens que começam na quarta-feira, costumam ser mais baratas. Então, tipo, o dia inicial tenta sempre ser quarta-feira. Que aí sai mais barato, por exemplo, do que se você for embarcar num sábado. Outro site que a gente usa muito e que é muito legal, chama Fly for Free. O Fly for Free, ele trabalha com promoções, ele caça. É tipo um caçador de promoção relâmpago das companhias aéreas. E uma coisa maravilhosa, que é erro de tarifa. Às vezes as companhias aéreas colocam um anúncio e esquecem de botar um zero. Então isso é muito legal, cara. Os mochileiros piram na vírgula ao contrário. Só que aí, nesse tipo de promoção, você fica meio preso com a data. Mas aí é aquela coisa, né? Se quiser viajar e ter uma data meio aberta, fica sempre ligado em relação às promoções do Fly for Free. Porque aí, de repente, eles podem lançar uma promoção na época que você está de fé. Então, viajando dentro da Europa, a gente usa um site que é o nosso guru, que se chama Home to Rio. Vem aqui na descrição do vídeo. O Home to Rio é o seguinte, ele vai te pedir um lugar de origem e aí você coloca o lugar de destino. Ele vai mostrar como você sair daquele lugar e ir para o outro de várias maneiras. Aí ele vai mostrar que você pode ir de avião, você pode ir de ônibus, você pode ir de trem. E aí ele vai mostrar quais são as companhias, por exemplo, de ônibus que fazem esse trajeto. Então aí você, por lá, você fica sabendo das companhias pequenas de ônibus que são mais baratas dentro daquele país que você vai estar. Só que não confie no preço que o Home to Rio coloca lá. Porque o preço do Home to Rio nunca tem absolutamente nada a ver. E como ele coloca o link também da companhia de ônibus, de trem, de avião, enfim, você pode, e vai até, na verdade, na companhia, ver o preço direto lá. Isso pode ser também para qualquer parte do mundo. O Home to Rio é tipo fodão. Outra coisa é que você precisa ver o tempo que você vai ficar viajando. Tipo, se você vai ficar 15 dias, não adianta nada você programar ir para, sei lá, Roma e Amsterdã. Sendo que você está com pouca grana, entendeu? Os dois são longes pra cacete, você vai demorar muito tempo se locomovendo. Então aí não vale a pena você ir de Roma até Amsterdã. E se você for de ônibus, meu Deus do céu, o negócio vai ser um absurdo. Se você tiver com mais grana, bom, aí você não precisa nem ver esse vídeo. Você tem dinheiro. Mas aí você tem que ver bem o tempo de locomoção. Programa as suas férias sempre pensando em lugares próximos. E que sejam de fácil acesso, de um para o outro. Lembrando também que a locomoção sempre parte do lugar que você está instalado. Seja casa, hotel, rosto, acampamento, calçada, praça. É desse lugar até o seu destino final, o seu objetivo de chegada. Sempre calcule a partir da rua, da onde você coloca o pé na rua. Pra você evitar translados desnecessários ou se perder também. Vamos falar agora de hospedagem. Para você que gosta daqueles hostels, daquela coisa de ficar no mesmo quarto, um monte de beliche, o melhor site para você procurar isso é o Hostel World. Isso não é novidade pra ninguém, eu sei, mas enfim. Vai que alguém não sabe. A outra dica, que é a que a gente mais usa, na verdade, que é a que a gente mais gosta, é o Airbnb. Estamos num Airbnb. Em Sarae, pagando um preço ótimo. Por que que nós estamos num Airbnb? Porque a gente viaja em dupla. Então, muitas vezes, o preço da diária do Airbnb, de você ficar numa casa sozinho, é o mesmo preço de duas pessoas num hostel. Aí compensa muito mais. E tem várias vantagens também. Aqui no Airbnb, primeiro a privacidade, né? Pra ficar andando de cueca, vontade e tal, não sei o que. A casa inteira é pra você, não compartilha banheiro. A alimentação também sai muito mais barato, porque você compra no mercado, traz pra cozinha, cozinha, faz sua comidinha, do jeito que você gosta. Não tem que ficar refém de restaurante. Outra dica de hospedagem, que é até gratuita, entre aspas, seriam sites como o Workaway, o UF, o Worldpackers e o Helpex. Que eles são fontes de trabalho voluntário e troca de cultura. Então, você se candidata a um trabalho que vai desde cuidar de criança, ajudar na internet, ensinar inglês, e principalmente trabalhar em fazendas, em troca da hospedagem e alimentação. Então, de quebra, são duas coisas que geralmente se gasta mais que você vai ter a menos no seu orçamento de viagem. É, só que esse a gente pede pra ficar ligado, porque é mais legal pra quem tá fazendo, tipo, um ano sabático, sabe? De tá muito tempo viajando. Porque se você tiver de férias, é ruim que você tava trabalhando, e aí você vai pra outro lugar pra trabalhar também. Porque, embora sejam, normalmente, 5 horas de trabalho por dia, tem alguns lugares que é trabalho duro mesmo. Que é bricolagem, sabe? Trabalho em fazenda. Então, tem que ficar ligado nisso. Você tá disposto a trabalhar nas suas férias? País muçulmano, gente. Então, com a licença de Allah, eu vou falar do Couching Surfing. Que o Couching Surfing também é um site que você pode se hospedar na casa de um morador local, de graça. Só que a gente nunca conseguiu usar Couching Surfing. Que entra no ponto que você falou no início, que a gente testou tudo. A gente não testou Couching Surfing. Por quê? Porque você precisa ter feedback lá de outros posts que te receberam, né? Porque, afinal, é mais seguro pra pessoa. Mas quem tem feedback, é bacana. Porque a gente conhece amigos que já foram pra Couching Surfing, amigos que receberam. E foi super legal. Foi ótimo. Quando você for fazer a sua mala, esquece creme, esquece perfume pesado, esquece essas coisas. Por quê? Em primeiro lugar, é um saco você ficar carregando mala que esteja pesada de um lado pro outro. E outra, é que se você for viajar de low post, amiguinho, eles só deixam você embarcar com 10 quilos na cabine. Se você quiser bagagem de porão, você vai pagar mais caro na bagagem de porão pra conseguir despachar do que na sua própria passagem. E mesmo que você pagar, eles só deixam 20 quilos, no máximo. Então você vai ter que ser bem sucinto na decisão das coisas pra trazer. O que você precisa sempre pensar é... Pensa em qual estação você vai vir. Se tu vier no inverno para a Europa, já vou avisar, 10 graus no Brasil não são 10 graus da Europa, tá? 10 graus na Irlanda, por exemplo, parece que você está a menos 50. Negócio venta, chove, e é muito frio, cara. Então, a dica que a gente dá é assim, traz um casacão. Um, pra você chegar. O resto, compra em brechó, cara. Porque em brechó aqui. Porque é muito mais barato. Então você sempre tem que deixar um espaço na sua mala, porque é isso tudo que você comprou aqui, e você vai ter que voltar com ele. Outra dica que a gente dá é sobre um saco ziploc. Sabe? Aqueles que você pega o aspirador de pó e ele fica no vácuo. Isso é ótimo pra você trazer casacão no inverno. Porém, não se esqueça que o seu casacão, mesmo você tirando o ar, ele continua pesado. Ele vai virar um bloco duro. E que normalmente na nossa mochila, a gente tem mochila, né? Na nossa mochila, a gente coloca embaixo, antes de qualquer coisa. Porque ele é muito duro. Então aí ele não machuca as costas quando você bota embaixo. Se algum mochileiro tiver alguma outra dica sobre isso, por favor, coloque aqui nos comentários, porque a gente vai adorar. Outra dica pra ficar atento ao peso da mala é usar uma farmácia, cara. Pra você pesar a parada. Bota a mala nas costas, ou carrega com a rodinha, leva lá na farmacinha, bota lá, o seu nosso corpo dá uma risada, não sei o quê. Mas tá tranquilão. Você vai lá e vê o peso aproximado da mala. Porque essas balanças não são de precisão. Principalmente aquelas de visorzinho digital. Se for aquelas de ponteiro, ainda dá pra ter uma noção um pouco maior. Nossa quinta dica é uma coisa que a gente vê vários comentários divergentes na internet. Porque todo mundo fala, ah, imigração, precisa disso, precisa daquilo. Dá um medo. Se você nunca viajou pra Europa, cara, a coisa que você vai mais ter medo é de passar pela imigração. E, sério, não fique com medo de passar pela imigração de nenhum país da Europa, porque elas costumam ser muito tranquilas, contanto que você tenha tudo certinho. O que é ter tudo certinho? Você precisa ter um seguro de saúde que cubra 30 mil euros, um comprovante de hospedagem do tempo que você vai ficar lá, uma passagem de saída do país, de preferência também a passagem de volta pro Brasil, mesmo que você vá sair daquele país e vá pro Brasil depois, é bom ter. E a outra coisa é que você precisa também ter um comprovante de dinheiro. Você tem dinheiro pra ficar na Europa. Não é sempre que esse comprovante eles pedem, mas é bom ter. O que é o comprovante de dinheiro? Você precisa ter mais ou menos uns 100 euros na sua mão, cartão de crédito, multi-cash, aqueles cartões multi-cash. Se você tiver o extrato, seria bacana. A imigração mais chata é, sem dúvida, a imigração de Londres. Eles perguntam absolutamente tudo pra você e eles fazem você se confundir. É um negócio meio chato. Porém, fica tranquilo, tenha o inglês de boa. Se você também não tiver o inglês, já avisa o cara. Mas fica tranquilo que você também vai passar. É muito difícil eles barrarem um brasileiro de entrar, entendeu? Nessa de Londres, caso uma pessoa, você vai ficar na casa de alguém em Londres, hospedado, fica na imigração já com o telefone dela em mãos. e avisa pra ela a hora que seu voo chega. Porque pode ser que eles telefonem pra confirmar. Mas fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Todo mundo acha que ter celular com internet, aplicativo CityMapper e tudo mais é muito útil. Mas, na verdade, um mapa físico em papelzão é muito mais prático, né? Porque além de você conseguir riscar no papel pra onde você quer ir e onde você quiser, ele tá ali. Você não depende de bateria, você não depende de conexão, não depende de nada. Você só abrir a folha que tá no bolso e olhar. E isso você consegue em qualquer hotel da cidade. É só você chegar na recepção e pedir. Outra coisa é você aprender como funciona o transporte público na cidade que você tá. Ficar íntimo mesmo dele pra você aproveitar com o menor tempo possível. Você conhecer as linhas e tudo mais e tal. Por exemplo, em Londres, você tem que comprar um cartão, o Oyster. Ele é ótimo pra você se locomover porque você não precisa comprar no guichê, você só carrega e usa. Só que, o Oyster tem uma pegadinha nele. que você tem que ficar validando na entrada e na saída. Senão ele vai ficar contando o tempo inteiro e você pode perder todo o seu dinheiro lá. Porque como funciona através de zonas, cada zona tem uma tarifa. Então, isso pode fazer com que o seu dinheirinho vá embora. É por isso que a gente fala que tem que ficar íntimo do transporte. Porque tem um esquema aqui na Europa que é diferente do Brasil que muitos transportes não tem catraca. Você tem que comprar o bilhete ou o cartão e tem que entrar lá e validar. E caso entre um fiscal, aí você vai dar a brasileirada, né? A gente já deu a brasileirada, vou dizer. Que a gente chega e faz assim, ah, né? Mó Vars, eu vou entrar e não vou validar nada, né? Ninguém tá validando. Entrou o fiscal, bem. E a gente teve que pagar multa. Multa de dois. E é isso, pessoal. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, peço encarecidamente que vocês entrem no YouTube e se inscrevam no nosso canal pra ajudar no nosso projeto. Curtam esse vídeo por lá também. Curta a nossa página no Facebook. Passe para os amigos, para os inimigos, passe pra todo mundo. Compartilhe isso loucamente. E é isso. Boas viagens, nos vemos pelo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!